Música Família Matebian Miquela Soares Guterres lamenta o serviço ambulância. A Manu se Matebian Miquela Soares Guterres lamenta o serviço ambulância também será contato direito da parte ambulância a tutula bebê, mas a ambulância a tutelar o serviço ambulância não é bebê Miquela, ela consegue no Hospital Nacional, no Recorte Is e Raúma. O acontecimento refere a Manu se Matebian Miquela Soares Guterres, o subministério da Saúde a tuta atenção para o serviço ambulância não é para o futuro, não é para o que acontece. O telefone é a ambulância, a gente tem que ajudar a me ajudar a um hospital. Será que é isso? Então não, não mora mais, não mora contato, mas não mora agora contato. eu vou falar minha amiga, não mora mais, eu vou falar sua amarela com a Ele teve mais um dança. É um dança. Quando tome o caso, você vira o telefone aqui, você fez o que você quer. Você pode me ajudar com a motor. Para quemam a operação? A operação da segurança e avança não. Para que viremos a operação, é um motor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL